Pare tudo o que você está fazendo agora, porque eu tenho uma grande novidade para você, que é escritor, escritora, que gosta de escrever histórias infantis, infanto-juvenis. Isso mesmo, nós temos uma grande novidade da nova antologia infantil da Lura Editorial. Participe de Aventuras no Fundo do Mar. O meu nome é Roger Korovalova, sou diretor da Lura, e eu estou muito entusiasmado de contar para você essa novidade, porque esse livro será totalmente colorido e ilustrado. Sim, isso mesmo, a sua história, ela será ilustrada pelo autor e ilustrador Augusto Figliag, que tem grande experiência no mercado editorial. Além disso, é bom frisar que este livro terá dois protagonistas, Hugo e Alice, que são dois priminhos que estão dentro do seu submarino, fazendo essa aventura e exploração no fundo do oceano, nesta vida subaquática. E é muito importante que a sua historinha tenha algo relacionado ali, ao submarino ou aos personagens Hugo e Alice, porque mesmo que você queira falar um pouco mais dos peixinhos, da baleia, do tubarão, enfim, é legal que você tenha a presença dos personagens na sua historinha. E por que isso? Porque, acima de tudo, essa antologia, ela é escrita para quem? Para os leitores, é claro. Então, esses leitores, essas crianças, os pais que vão ver com seus filhos, enfim, é importante que tenha essa singularidade, essa unidade na história, porque aí as crianças vão querer acompanhar todas as aventuras do Hugo e da Alice nos oceanos, conhecendo aí, explorando todos os animais lindos, enfim, todos os lugares possíveis que eles podem encontrar. Então, é muito legal saber que cada página vai ter uma historinha diferente do Hugo e da Alice, dentro dessa aventura. Então, por isso que essa antologia é tão única, tão diferente. Então, você quer fazer parte? Veja as informações que estão aqui embaixo, acompanhe as regras do edital, a quantidade também de caracteres. Isso é fundamental para que o seu texto seja aprovado. Então, atente-se muito ao quanto a isso, lembrando que são crianças que vão ler essa história. Então, é legal que você tenha também um certo cuidado na hora de escrever palavras muito rebuscadas ou algo muito difícil. Sempre é importante você escrever de uma forma mais singela, mais simples, mais objetiva, que seja de fácil entendimento. Uma vez enviado, nossos avaliadores farão ali todas as avaliações dos textos e eu espero muito que o seu texto, a sua historinha, faça parte desta incrível aventura. No fundo do mar. Então, venha com a gente, com o Hugo, com a Alice, participar desta nova antologia infantil da Loura Editorial. Até mais.